Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a nossa Casa na Arte, pode entrar. Eu sou Vanina Sigristi e hoje é mais um vídeo do nosso Casa na Arte Recebe. Eu tenho hoje uma convidada muito especial que conheci na faculdade enquanto fazia pós-graduação. Nós tivemos um período mais intenso aí de convivência, mas agora a gente já está vivendo longe uma da outra já faz um tempo, infelizmente, é uma ex-colega minha da Unicamp, que já fez agora pós-doutorado também. É pós-doutora em meios e processos audiovisuais pela ECA na USP. E eu recebo aqui hoje a Daniele Crepaldi Carvalho, que vai conversar com a gente sobre o nascimento do cinema. A primeira fase do cinema, aquela fase bem deliciosa de um cinema que ainda metia medo em muita gente, deixava todo mundo assustado, saia correndo das salas, não sabia o que estava acontecendo, o que é uma imagem em movimento. Olha que curioso tudo isso. Às vezes eu converso muito com os meus alunos sobre essas tecnologias e o quão assustadoras elas são, logo que elas surgem. Ninguém estava acostumado com aquilo. O cinema foi muito revolucionário, é muito legal conhecer essa história, nós nunca conversamos sobre essa história aqui, por isso eu fiz esse convite para que a Daniele tão gentilmente pudesse conduzir essa conversa hoje, já que ela mais do que ninguém conhece o assunto. Nesse pós-doutorado, inclusive, que ela realizou com financiamento da FAPESP, ela desenvolveu uma pesquisa que tem por título Com a Voz, o Cinema Silencioso, Som, Cinema e Circulação Cultural no Brasil. Foi um levantamento de pesquisa bem interessante, bem completo, bem documentado, que ela fez justamente sobre os usos dos sons no cinema do Rio de Janeiro, nos anos de 1895 a 1916. E a Dani, além dessa pesquisa, claro, já publicou vários outros trabalhos, artigos, enfim, que tocam nessa questão do cinema, do cinema mudo. Ela desenvolveu um trabalho também sobre teatro, enfim, então ela tem muito o que conversar com a gente hoje. E eu começo justamente perguntando a Dani o que a levou a estudar esses temas de pesquisa, como ela se interessou pelo cinema, como ela começou todo esse percurso aí que ela já trilhou estudando cinema e outras expressões afins. Dani, é com você! Seja bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o meu convite e por estar um pouquinho aqui com a gente hoje na Casa na Arte. Olá, Vanina! Olá, pessoal da Casa na Arte! Quero primeiramente agradecer por esse convite tão querido, Vanina, essa oportunidade de participar do seu canal, que eu acho tão especial, tão feito com tanto carinho, é uma honra realmente estar participando, especialmente para falar de cinema silencioso e da relação desse cinema. Eu vou falar aqui, sobretudo, sobre o que a gente denomina de primeiro cinema, que na verdade é um período do cinema silencioso que vai do princípio, dos princípios dele, a partir de... eu vou cravar o ano de 1895, que é quando os Irmãos Lumière, eles apresentam publicamente pela primeira vez o cinematógrafo em Paris, que é o que a gente considera cinema hoje, que é uma tela que projeta uma imagem de uma cena em movimento, né? Antes disso, em 1894, o Thomas Edison, ele apresenta... a gente já começa a comercializar um aparato que se chama kinetoscópio, que é um aparato que permite que as pessoas vejam as imagens em movimento se inclinando sobre uma caixa de madeira, e são imagens diminutas, né? Eu tenho aqui, comigo, algumas imagens kinetoscópicas para mostrar mais ou menos como que elas funcionam, então a gente folieia essas imagens e o movimento acontece. Aqui, na verdade, a gente tem um folheto, né? Assim, um... um bloquinho do Muybridge, que foi um dos primeiros inventores dessa possibilidade de a gente transformar as imagens estáticas em imagens de movimento. O Muybridge, ele vai fazer isso com uma sequência de câmeras fotográficas, né? E a gente já está falando de um período mais recuado, né? Na década de 1880. São um conjunto de fotografias que são tiradas numa sequência e quando elas... quando a gente aciona um movimento, né? No caso, manual mesmo, a gente está falando aqui de um livrinho que cria esse movimento, essas imagens, elas... que eram estáticas, elas... a gente sintetiza elas numa imagem em movimento. Na verdade, essa característica, ela vai ser usada pelo Thomas Edison, né? De pensar a imagem estática e atribuir o movimento para ela. Vai ser usada pelo Thomas Edison de pose, pelos Lumière. Vai só mudar o aparato tecnológico que vai propiciar essa exibição dessa imagem ao público. Me interessou muito estudar isso quando eu estava, na verdade, estudando na Unicamp, né? No mestrado, estudando teatro do final do século XIX. E é inevitável a gente encontrar as primeiras referências ao cinema. E são referências, como você comenta, Vanina, de uma surpresa do público, né? Frente àquelas imagens, né? Um susto frente àquelas imagens em movimento muito... assim... sui generis, né? Então, a gente está vendo, por exemplo, um trem chegando na estação, né? Que é uma das primeiras imagens captadas pelos Irmãos Lumière. Eles vão fazer uma sequência de filmes de trem chegando na estação. Então, é uma imagem que vai aproveitar... vai fazer uma captação de um jeito que aproveite angulação para a gente ter essa sensação de profundidade. Então, o trem, ele está entrando, ele entra perpendicular. A gente tem a fumaça, as pessoas se movimentando, né? A imagem estática que vai ganhando movimento e que ganha um movimento intenso, né? Graças a um conjunto de coisas que acontecem, da fumaça, do trem, ao trem chegando, propriamente dito, as pessoas que descem das locomotivas. A gente tem que pensar em colocar a nossa cabeça para funcionar como as cabeças das pessoas daquele tempo, né? Que estão vendo essas imagens em movimento desde pouco tempo. A gente tem outros dispositivos que geram movimentos como esse do Moon Bridge, que é da década de 1980. Esse público estava acostumado com imagens, por exemplo, estereoscópicas, que é uma fotografia duplicada que a pessoa coloca diante dos olhos e essa... a lente, ela vai criar uma síntese e transformar duas fotografias em uma fotografia 3D. Então, o público estava acostumado com esses dispositivos que mexiam com a imagem e que geravam algum movimento, né? Então, temos essa fotografia aqui, ela não gera movimento, mas ela tem um 3D. A gente tem o... Enfim, outros aparelhos, por exemplo, como depois o estereoscópio, a lanterna mágica, que é uma sequência de imagens numa placa gravada numa placa de vidro e a placa de vidro é transportada vagarosamente diante de um projetorzinho, né? Que tem uma luminosidade. A lanterna mágica é anterior, né? Do século... Um século antes ainda, né? Então, a gente está falando de dispositivos muito antigos, muito anteriores ao cinema, que prepararam o público para essa imagem em movimento. Então, a gente tem essa imagem estática que ganha movimento graças ao operador, no caso, o lanternista, né? Da lanterna mágica. E, quando o cinema surge, ele entra nesse jogo, nesse diálogo. O elemento do cinema é a fotografia, não do nosso cinema digital, mas do nosso cinema analógico, né? Desse que a gente está falando. Então, as primeiras imagens em movimento que surgem, os primeiros filmes que surgem, são chamados de imagens em movimento. Então, quando um lugar como o Salão Paris no Rio exibe esses filmes, ele exibe esses filmes denominando-os imagem em movimento. E é uma revolução, porque isso vai ser muito rápido, depois, em 1895, elas começam a chegar. No Brasil, elas chegam em 1896, essas imagens dos Lumière. E, dali, até a gente estar, eu estou falando até o final de 1915, mais ou menos, enquanto a gente está nisso que a gente considera, que eu estou denominando, de primeiro cinema, a gente tem uma série de modificações muito importantes na produção desses filmes e na qualidade, né? E na tecnologia envolvida com essa produção. E isso acaba sendo muito revolucionário para quem assiste a essa produção. Então, a gente tem esse impacto, né? Esse medo, que eu gosto sempre de colocar entre aspas, porque, na verdade, é uma excitação, porque é uma excitação dos sentidos, né? Como os estudiosos do primeiro cinema pensam. A gente está falando de uma época de exposições internacionais, por exemplo, que colocam o público diante de grandes construções, aparatosas, com muita luz, de parques de diversão. Então, é a época da voga dos parques de diversão também. E, nesses parques, os sentidos, eles são aguçados a partir do movimento físico que a pessoa vai fazer dentro desses brinquedos, né? Da montanha-russa, da roda gigante, que são todos os brinquedos dessa época, né? Que vão se espalhar, né? Por essas grandes cidades, né? Eu estudei o Rio de Janeiro, né? Eu estou falando, no caso do Brasil, do Rio de Janeiro. Mas a gente tem outras capitais, né? Assim, igualmente importantes no Rio de Janeiro que receberam isso, né? Então, o Nordeste recebe muito dessas imagens em movimento e é muito pioneiro também, tanto na exibição, quanto na produção de filmes depois. Então, a gente está falando dessas imagens e desse susto que, na verdade, é a entrada do público na aventura, né? Então, do mesmo jeito que a gente entra num filme hoje quando a gente usa um óculos em 3D, por exemplo. Então, meu interesse foi pensar o cinema numa lógica. Tem um livro que eu gosto muito, que é organizado pela Vanessa Schweitz, que chama Cinema e a Invenção da Vida Moderna. Porque ele entra nessa voga, né? Se a gente está falando um pouco antes da flanerie, né? De escritores, por exemplo, como Baudelaire, lá na década de 1860, mais ou menos, e nos boulevares parisienses sendo criados e possibilitando, assim, que o público se congregue para caminhar pela rua, para observar os signos da modernidade, o cinema vai entrar de roldão, nesse cadinho cultural. Então, a gente está pensando sempre no cinema em diálogo com a sociedade do tempo dele. E isso é uma coisa muito importante para mim. E quando eu estava estudando teatro, lá no mestrado, lá no IEL, estudando teatro do final do século XIX, o cinema entrou muito na minha vida. E juntando isso com a minha cinefilia, que vinha de tempos já, né? Pelo menos do começo da adolescência, eu achei que eu deveria estudar, então, como que o cinema, ele é aprendido, né? Entendido pelos escritores, teatrólogos, dramaturgos, cronistas, poetas. Desse final de século XIX e começo do século XX. Aí eu escrevi uma tese de doutorado pensando no cinema, até 1920, como que ele afeta a prosa cronística publicada em jornais no Rio de Janeiro. Então, tudo começou assim. E agora eu pedi que a Dani explicasse um pouquinho de tudo isso que ela estudou, já que agora a gente conheceu um pouquinho quais foram essas primeiras escolhas e como ela chegou até lá, gostaria que ela conversasse um pouquinho com a gente sobre cinema. Ela preparou uma fala aqui, uma explicação, uma viagem bem interessante que vão nos ajudar bastante a entender esse momento. Nós precisamos considerar nessa produção cinematográfica, que a gente denomina de primeiro cinema, que essa coisa desse impacto que a imagem procurava gerar no público, ela vai estar muito patente no conjunto muito variado de filmes que são rodados. Então, a gente tem os pesquisadores, propriamente ditos, de primeiro cinema, que vão pensar nesse cinema como um cinema de mostragem. É um cinema que vai atuar muito diante da câmera e que vai usar a câmera como um aparato com o qual ele dialoga. A gente tem um cinema contemporâneo que bebe muito do cinema clássico. E o que a gente observa nesse primeiro cinema, na verdade, é um cinema muito mais relacionado com outras produções culturais que existiam no mundo. então. Então, se o cinema clássico, eu estou resumindo muito, claro, a história, mas o cinema clássico é um cinema criado, tem um dos grandes pais, o Griffith, que vai fazer aquele filme tão polêmico e tão discutido que é O Nascimento de Uma Nação, mas que antes disso roda uma porção de filmes e vai inventar ou vai, pelo menos, sistematizar uma coisa que já estava, que já se realizava no cinema, então, que era a montagem, por exemplo, então, ele vai pegar pequenos fragmentos de filmes, né, então, uma cena, quando a gente, mais ou menos, nos anos de 1908, 1909, já, quando o Griffith, ele começa a trabalhar até 1910, 11, a gente percebe que começa a aumentar o número de planos do filme, né, então, planos são sequências até o próximo corte, então, digamos, eu tenho uma cena de duas pessoas, um casal de namorados, por exemplo, eu vou ter um plano mais distante que vai tomá-los, enfim, do corpo inteiro ou de meio corpo, aí, um plano mais aproximado, aí, a gente tem um plano da mão da moça, por exemplo, se o moço está pedindo ela em casamento, a gente vai ter um plano do rosto dela, e o Griffith, ele vai, o que o Meio Xavier vai denominar de criação, o Griffith, ele vai criar o narrador, o que ele faz? Então, a partir dos movimentos da câmera, o olhar do público é conduzido a um certo lugar, então, o público, ele olha, ele sabe que é um pedido de casamento que está acontecendo porque a câmera vai se aproximando e vai entrando nesse personagem, vai entrando, vai chegando perto dele, até quando a gente pega, quando a câmera pega um primeiríssimo plano, por exemplo, enquadra o rosto da personagem e registra os olhos, vai registrar a alma da personagem, então, ele procura esse mergulho a partir dos movimentos da câmera, que é muito diferente do que, então, a gente já tem um olhar cinematográfico, assim, para as coisas, um esforço de criação de uma linguagem autônoma. A gente observa, o primeiro cinema me interessa tanto porque ele caminha contra a pelo disso, o que ele vai propor? ele vai se aproveitar de todos os elementos, as criações, as produções, tanto tecnológicas, quanto artes anteriores, para compor com a produção, para criar esses filmes. Então, a gente tem o Melies, por exemplo, o Jorge Melies, aqui eu tenho, em homenagem a ele, a imagem de um fotograma da viagem à lua. O Jorge Melies, ele vai, por exemplo, inventar a trucagem, que é, quando a gente tem, por exemplo, está andando um carro pela rua, aí o carro para, tem um corte na câmera, aí troca-se a imagem, então se transforma o carro numa, não sei, num burro, por exemplo. Quando a câmera começa a rodar de novo, o carro se transforma num burro. então a gente tem esse truque, essa trucagem, que o Melies, ele era, ele era mágico, ele tinha um teatro de mágicas em Paris. Então ele fazia isso nos palcos, óbvio que ele não fazia uma transformação de um carro num burro, porque era uma coisa complexa, mas pequenas transformações ele fazia. Então ele descobre, no cinema, um espaço incrível para ele criar magia. e ele vai fazer, por exemplo, A Viagem à Lua, que é um texto, que é um filme, que é baseado, enfim, numa opereta, isso é muito interessante, né, para a gente notar que existe realmente esse percurso, né, o cinema se apropria da linguagem do teatro, se apropria da temática, então ele vai criar essa opereta desse conjunto de cientistas que resolvem fazer uma viagem para a Lua. E a gente tem, quando ele está viajando, eles vão, embarcar, por exemplo, a gente tem um conjunto de coristas, né, que vão recebê-los enquanto eles vão entrar nesse foguete que vai levá-los à Lua. E essas coristas são coristas de teatro, de revista, de teatros muito populares, né, que eram famosésimos, assim, que eram super queridos pelo público de então. Então, isso é um elemento, um dos elementos de mostragem, né, que é, assim, uma característica forte desse primeiro cinema. A gente não tem como no cinema clássico, que é uma câmera que procura se esconder. Na verdade, ela vai se transformar num narrador e o público vai assistir a história com os olhos da câmera, mas a gente não fica olhando a câmera, né. A câmera tem que ser escondida no cinema clássico, né, para poder fazer o público mergulhar no filme. E nesse cinema do Griffith, por exemplo, do Méliès, por exemplo, e de outros tantos artífices do cinema, do primeiro cinema, o que a gente observa é, na verdade, uma câmera que participa do filme. Então, num filme, por exemplo, a gente tem o homem engolindo a câmera, então ele vai se aproximando cada vez mais da câmera, até que ele chega tão perto que ele engole a câmera e a gente tem uma imagem subjetiva da câmera, da câmera desaparecendo, por exemplo, né. Ou, no caso dos Lumière, eles vão fazer filmes mostrando as cidades, né, assim, o movimento das cidades. Muitos filmes que captam outras câmeras cinematográficas, porque a câmera, no primeiro cinema, ela é uma personagem, né, como as personagens que são captadas, né, fictícias ou pessoas, né, assim, que estão vivendo nas cidades e aparecendo nesses filmes que são captadas. Eu queria mencionar também o Robert Paul, não sei se de repente a Vanina coloca imagens depois dos filmes, de alguns filmes que eu acho que a ilustração é fundamental, né, o Robert Paul, em 1906, a gente está falando, então, de agora, de um inglês, ele vai fazer um filme denominado The Motorist, que é, usa também as trucagens que o Méliès tinha descoberto, é de 1906 já, então, um homem, um guarda é atropelado por um motorista e esse motorista, ele faz mil e uma coisas com o carro, inclusive, ele chega até a lua, a lua é um elemento mítico, né, então, assim, essa mitologia no entorno da lua, tanto que essa lua sorridente aqui é uma mitologia anterior, não é inventada pelo Méliès, só que ela é incorporada e ela acaba aparecendo em outra, nessa cinematografia do período, né, e aí a gente percebe, né, que esse carro, ele está trafegando pelo espaço sideral e circula, e é um desses carrinhos, que a gente chamaria hoje de calhambé, que, né, esses carrinhos muito antigos, mas a gente está pensando numa época em que os carros estão aparecendo, então, a gente tem aí, o carro é um signo da tecnologia tanto quanto o cinema, né, e os dois juntos, eles são a mostra dos novos tempos, né, e fazendo essa viagem à lua, né, a gente tem, assim, o percurso intelectual do homem, né, que deseja alcançar o espaço sideral, e até que esse carro volta novamente, né, então, com todas as trucagens e nessa cena aventuresca que é muito presente no teatro, no teatro fantástico, né, tem uma, uma vertente do teatro popular dessa época, né, dos anos de 1870, 1880 e adiante, do teatro popular que é o teatro de aventuras, né, assim, esse teatro fantástico, então, que, por exemplo, as pessoas dão a volta ao mundo, né, e a gente está falando também de um texto como o do Júlio Verne, né, da Volta ao Mundo em 80 Dias, então, assim, a gente está num contexto cultural aqui, né, então, o cinema, ele se apropria dessas ideias, dessas linguagens, para inventar também dentro da tecnologia, né, desse elemento muito novo, né, que é a invenção de uma câmera que capta as imagens, as fotografias únicas, e que vai transformar essas imagens graças ao movimento da câmera, né, é um truque, né, que a câmera cria, né, que a partir de várias imagens estáticas, ela gera movimento, então, na verdade, o cinema é uma invenção e é uma, é uma, é uma invenção da tecnologia, tanto, é, porque, na verdade, ele não nasce enquanto imagem e movimento, o movimento é criado e é uma criação também que é feita para os olhos dos homens, né, porque uma imagem movimentada a uma determinada velocidade, ela é entendida como imagem e movimento para os olhos dos homens e não para os olhos de outros animais, por exemplo, né, então, é, isso enquanto criação tecnológica, né, que funda, que entra nesse viés, né, nesse cadinho cultural e nesse conjunto de produções culturais que se faziam, então, ao longo do século XIX e que também vai fundar um novo olhar para a sociedade, né, mas aí já, já é um, já são questões para um próximo capítulo, né, assim, mas eu acho fascinante e eu, eu quero agradecer muito, Vanina, pela possibilidade de falar sobre isso, é, eu vejo que agora o primeiro cinema, ele está sendo mais estudado, assim como o cinema silencioso como um todo, mas a gente tem muitas coisas ainda para serem feitas, porque muitas, muitos filmes estão sendo reencontrados, né, a gente está falando de, de fotografia, enfim, de películas de 120 anos atrás, 110 anos atrás, há, por exemplo, um laboratório em Bolonha como o laboratório Limad, Neritrovata, que ele, é um dos muitos laboratórios, mas é um dos mais conhecidos, que vai, ele se apropria desses filmes, né, que estão em condições escabrosas, né, de qualidade, porque a gente está falando de muito tempo atrás, e a gente está falando de um material que é perecível, né, já que o filme cinematográfico, ele é feito, a base dele é uma, é uma gelatina, é uma emulsão que é perecível, né, então ela se destrói com o tempo, então a gente, um filme como A Viagem à Lua, que sumiu daqui, A Viagem à Lua, por exemplo, esses fotogramas, eles foram, o filme, de forma geral, ele foi encontrado numa qualidade péssima, colorizado, pintado, porque a gente vê que os filmes, eles não eram em branco e preto, eles eram sempre, a maior parte das vezes, eles eram pintados, e a qualidade estava péssima, e eles conseguiram, graças a um esforço grande que também uniu o analógico ao digital, eles conseguem tornar possível o visionamento desse filme de novo, né, então graças a esses laboratórios, a gente tem a possibilidade de trazer esses filmes de novo à vida, e descobrir quanto que eles dialogam com aquela sociedade, dentro da qual eles foram produzidos, mas com a nossa sociedade também, né, dessa visualidade, uma sociedade tão voltada ao visual, em que a câmera é tão importante, e agora, especialmente que a gente está vivendo essa pandemia, como, a câmera, ela virou um personagem na ação também, na vida de tantas pessoas, e nessa produção contemporânea, realizada agora, né, contemporaneamente, a pandemia, a gente percebe como a câmera é um elemento, então, assim, eu acho que pensar nessas continuidades, nessas reapropriações, é muito interessante. Muito obrigada, Dani, pela sua generosidade, por essa sua fala, essas suas explicações, foram encantadoras, e enriqueceram demais a Casa na Arte, foi mais uma convidada que recebemos aqui no nosso canal, para poder conversar sobre arte, espero que vocês tenham gostado, e a minha última curiosidade, vou fazer essa pergunta, Dani, não posso resistir, é saber o que ela está assistindo agora, nesse momento, por que cinema ela tem se interessado, que filmes ela tem acompanhado, e se ela tem alguma sugestão para a gente para esse próximo final de semana? Então, nos últimos tempos, eu fui muito pouco ao cinema, assim, a situação, eu estou aqui em São Paulo, capital, e a situação está muito séria, eu procurei pouco, mas ao mesmo tempo eu fui algumas vezes, a partir de outubro, mais ou menos, quando estava um pouco mais tranquilo aqui, e no momento em que os cinemas reabriram, fui algumas poucas vezes, das coisas mais recentes que eu assisti, eu gostei muitíssimo do documentário que a Bárbara Paz fez sobre o Babenco, que se chama Babenco, e é uma coisa, é um filme que eu recomendo bastante, porque é realmente impressionante, é de alguém que conhece o homem e conhece o artista, e que faz um deslizamento muito fluido da ficção para o documentário, então ele mistura muito esses dois âmbitos, entrelaça muito isso, e é impressionante, porque a gente vem a conhecer o trabalho do Babenco, a partir dessa opção, e como que ele também estava completamente enfranhado na vida, esse trabalho estava enfranhado na vida dele, tem uma opção pelo branco e preto, que eu acho muito bem escolhido, faz uso de imagens, de arquivo de um jeito muito competente, então, é realmente um esforço louvável dela, que é uma grande conhecedora dele, para arquitetar esse conjunto, e também dos montadores e dos pesquisadores, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho de síntese desse material todo. Eu assisti, muito recentemente, acho que uma semana antes dos cinemas fecharem novamente, creio que em fevereiro, mais ou menos, no final de fevereiro, eu assisti Honeyland, que é um filme da Macedônia, eu até anotei o nome dos diretores, que é Cotevisca e Stefanoffer, que realmente é um filme maravilhoso sobre a exploração de abelhas, desse lugar a gente está falando da União Europeia, e é um filme que tem um trabalho tão cuidadoso com a câmera e com a fotografia, que essa mulher que faz esse trabalho de exploração artesanal desse mel de abelha, ela é pintada como se fosse uma figura de Rembrandt em alguns momentos, então tem um trabalho com os claros-escuros, e ao mesmo tempo a gente está falando de uma União Europeia que tem um lado muito arcaico e que a proteção ambiental é gerada por esse lado, então é realmente um filme muito interessante que eu acho que vale a pena procurar, sempre assistir, e por fim A Ponte de Bambu, que é um filme, que é um documentário do Marcelo Machado sobre uma família de brasileiros que viveu na China a partir dos anos de 1960, ou seja, até antes do golpe militar aqui do Brasil, trabalhando na rádio estatal chinesa e dando aulas de chinês e que então observa o Brasil desde essa distância e observa a China nesse período de fechamento do governo do Mao Tse Tung sobretudo, observa de dentro, então são os olhos do Ocidente nessa China que não era ainda aberta ao Ocidente, que não tinha relações diplomáticas com o Ocidente, esse homem, essa família viram os olhos da China, que observam a China desde dentro, então foram três filmes muito especiais que eu vi e no mais assim, Netflix, é o que temos para hoje, mas é o que precisamos ter também, eu acho que se é uma coisa que o cinema nos propicia e que o audiovisual de forma geral nos propicia é a possibilidade da gente estar em casa, óbvio que, enfim, eu estou sendo até um pouco leviana de falar isso, porque tem muita gente que não tem condições nem de fazer as aulas da escola em casa porque não tem tecnologia, mas se é uma possibilidade da gente algo que a gente pode fluir em casa e que a gente não precisa necessariamente estar na rua hoje em dia é do audiovisual e se a gente tem essa possibilidade a gente tem que ficar em casa e fluir e esperar que essa situação descabrosa termine e que a gente saia disso ilesos, então eu quero agradecer de novo esse convite para participar desse site tão legal e quero desejar vida longa ao site e beijos Vanina, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada Dani pela participação na nossa Casa na Arte Recebe, muito obrigada a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui, espero que tenham gostado demais assim como eu. Um grande abraço a todos e até a próxima.